Música Inaugurado em agosto de 2007, com mais de 22 mil metros quadrados, o parque abriga diferentes modalidades de esporte, como BMX, patins, skate, escalada, entre outros que é possível realizar aqui dentro do Parque da Juventude. Apesar do espaço ser voltado para a prática de esporte radicais, também contempla um público comum, que vem aqui no parque apenas para se exercitar ou fazer caminhada, pois em torno aqui do Parque da Juventude tem uma pista de 600 metros, muito utilizada pelo público comum para fazer caminhada. Essa é a entrada principal do Parque Cita de Maróstica, mais conhecida como Parque da Juventude. O acesso aqui é gratuito, de segunda a sexta-feira não paga nada, mas para participar das modalidades tem algumas regras e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então ao finalzinho do vídeo, confere lá que você vai conseguir ver até os horários de funcionamento e as regras para participar dos esportes que o parque oferece. E agora a gente vai dar um giro e mostrar tudo aí para vocês. Ao lado da entrada nós já temos o primeiro espaço onde você consegue praticar o skate, o BMX e o patins. E esse lugar aqui é tão importante, pois aqui já saiu de diversos atletas renomados, como o Sandro Dias, o Denis Buiu, entre outros aí, foram todos que saíram daqui dessa pista. E ela já foi considerada a maior da América Latina e uma das maiores do mundo. E agora eu vou mostrar um pouquinho aí para vocês da pista. E uma curiosidade pessoal, No dia 3 de agosto, no estado de São Paulo, é comemorado o dia oficial do skate. Isso foi instituído em 1995 pelo ex-vereador Alberto, mais conhecido como Turco Louco. E essa data foi instituída logo após Digo Menezes se consagrar campeão mundial de skate. Foi o primeiro. E é bem interessante trazer essas curiosidades, que a gente também não sabia, mas vai aprendendo e trazendo para vocês. E agora pessoal, eu vou mostrar mais uma das atrações que tem aqui dentro do Parque da Juventude, que é a parede de pedra, onde a gente consegue fazer escalada. Hoje não está em funcionamento, porque acho que não deu o horário ainda, mas logo, logo tem um monte de gente escalando ali. E aqui atrás de mim pessoal, tem esse Street Park Mirim, né? Que é uma pichinha de skate menor, tanto para a galera do patins, quanto do skate. Tem aqui passando aqui atrás, né? São somente para os pequenininhos. Então eles têm o primeiro contato com o esporte, vão se familiarizando com a pista, para depois ir para a maior. Então isso é bem interessante. E uma outra atividade que o parque oferece é a tirolesa, né? Então estou mostrando para vocês algumas imagens. E uma coisa bem bacana pessoal, em todas essas atividades tem instrutor. Sempre orientando o uso dos equipamentos, e instruindo também a galera que não tem conhecimento nenhum. Então você que quer aprender alguma atividade, vem para cá, porque a estrutura não vai faltar para poder orientar vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o Half Pipe, que é mais um ponto aqui da pista de skate. É uma rampa imensa, e já tem uma galerinha ali se preparando para mandar umas manobras. E eu vou mostrar aí para vocês. Uma outra curiosidade aqui do parque pessoal, é sobre o nome que o parque recebe, Città di Marostica. Marostica, para quem não sabe, é o nome de uma cidade da Itália, né? Um país. E aqui em São Bernardo do Campo, nós temos muitos imigrantes italianos, descendentes de italianos também. Então o parque homenageou, né? Tanto esses imigrantes, né? Quanto a cidade com o nome. Hoje São Bernardo é considerado a cidade irmã de Marostica. Então por isso é que ficou essa homenagem. E é isso aí pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Mais um vídeo que a gente produz para vocês. Se você é skatista e gostou, se você também é um praticante de esporte e gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui. E não deixe de se inscrever e deixar o seu like para acompanhar todos os nossos vídeos. Um grande abraço, até a próxima.